Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde, Dr. Frutuoso Mel. Quando recebo o mel do Dr. Nuno Rebelo de Souza, a 21 de outubro, nessa data, já o processo de atribuição da nacionalidade às crianças estava concluído, elas receberam o cartão de cidadão no dia 27 de setembro, portanto, e naquilo que tem sido o trabalho da Comissão de Inquérito. Já, do nosso ponto de vista, está apurado de forma segura que decorreu tudo dentro da normalidade. E também, no dia 21 de outubro, quando recebo esse mel, já havia uma ação em tribunal, colocada pela mãe das crianças, em São Paulo, contra a seguradora Amil, onde as mães tinham, onde as crianças tinham seguro de saúde, reclamando da seguradora o pagamento integral do tratamento das crianças com medicamento de sepina rasa. Quero também dizer que, nessa altura, Amil era a proprietária do Hospital Lusiedas, Lisboa, para onde foi marcada uma consulta, que depois foi desmarcada para o Hospital Santa Maria, tendo como elemento comum a médica, Dr. Teresa Moreno, ou seja, médica no Lusiedas de Lisboa e médica no Santa Maria. Quando o Sr. Presidente da República recebe o mel do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que é enviado de filho para pai, que é assim a abordagem, não acha estranho não ter sido usado o e-mail do Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, uma vez que tentou normalizar as diligências que são feitas habitualmente pelos Presidentes, as Câmaras Portuguesas de Comércio, disse até que receberam algumas outras de outros territórios, não sei se do Brasil, de outros territórios, de outros continentes, não seria normal, porque já era Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ter colocado o assunto, se era pela via institucional, porque é que não usou a Câmara de Comércio por esse fim? Não se interrogou? Não achou estranho, com toda a sua experiência? Não, Sr. Deputado, sinceramente nem reparei. Nem reparei. Aliás, é uma questão muito batida. Desculpe, não reparou? Não, não reparei se o e-mail do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para o Presidente da República vinha do e-mail A, B ou C. Mas deixe-me interrompê-lo, por favor. Tivemos a ocasião, a propósito das perguntas do PSC, de ouvir o seu longo currículo. Portanto, se há coisa que o Dr. Frutuoso de Melo tem e que se bate aos pontos qualquer um que aqui está a voltar desta mesa, é experiência e competência. Portanto, experiência e competência. Não quero acreditar que não tenha ido à origem do Melo, porque como chefe da Casa Civil, o Dr. Frutuoso de Melo colocou a Casa Civil ao serviço de um pedido de ajuda maior do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E julgo que deveria ter, não só indagado logo, que e-mail é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa estaria a atualizar, e também qual é a origem da informação. E a origem da informação é companheiro do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que dirige a informação ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ao seu companheiro, usando um e-mail, que é o seu e-mail profissional de seguros. Por isso não é à toa que eu coloquei há pouco, fiz a cronologia da ação colocada pelos pais das crianças em tribunal em São Paulo, dia 17 de setembro, antes do Dr. Nuno Rebelo de Sousa enviar esse e-mail. Eu acho que seria de todo avisado ter reparado qual é o e-mail que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa usou para se dirigir ao pai para pedir uma ajuda maior. Sr. Deputado, sinceramente, o que contou para mim foi o e-mail do meu Presidente, do nosso Presidente, a dizer-me, faça isto, não cuidei de saber quais eram os e-mails que estavam atrás. Foi esta a impressão que recebi, foi disto que tratei. Mas já agora aproveito para lhe dizer outra coisa. Eu estive aqui a ler há dias a propósito de uma outra questão que foi aqui muito discutida. Como é que é gerida hoje em dia esta questão dos e-mails privados, dos e-mails profissionais, questões pessoais em e-mails profissionais, questões profissionais em e-mails privados, como é que isso é gerido? E descobri um muito interessante parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que fala muito nisto, nomeadamente a propósito de um artigo do Código de Trabalho, que certamente conhecem, que dirige diretamente este assunto, que é a gestão dos meios eletrónicos no âmbito da empresa. E, portanto, isto que está, é uma questão que não está resolvida, mas a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados é que a realidade da vida de hoje leva a que as pessoas utilizem meios privados para gerir questões profissionais e utilizem meios profissionais para gerar questões privadas. Portanto, sinceramente, para mim isso não é uma questão relevante. Eu compreendo o que me diz, que também ouvi, também ouvi todas essas histórias a que se referiu. Não sei nada disso, como é óbvio, mas também ouvi. Portanto, eu percebo, compreendo, ponho essa questão agora. Ora, sinceramente, não me parece relevante. O que parece relevante é, recebi um mail do Presidente da República a dizer, faça isto e eu fiz. Bom, a minha pergunta tem a ver com o facto da sua audição tentar normalizar o comportamento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E o que me parece um esforço muito ingolório, porque tudo começa com um e-mail que ele dirige, que dirige ao Sr. Presidente da República, que é colocado num canal oficial da Casa Civil, que é um e-mail particular e, portanto, não foi com o intuito, não foi no âmbito de Presidente da Câmara de Comércio que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se dirigiu ao Pai Presidente da República. Não foi. Porque se fosse, teria usado o e-mail institucional do Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. E não foi com esse intuito. Não foi com o intuito de tratar deste assunto pela via institucional. Foi pela via do pedido de ajuda de filho para pai, até porque a forma como dirige o e-mail é muito clara quanto a isso. Nunca, ao longo desses dias, informou o Sr. Presidente da República das diligências que fez? Não, eu faço um e-mail, ao e-mail meu, para o Sr. Presidente da República, dia 22 ou 23 ou 24, posso consultar, tem aqui a documentação toda. Fora daquela correspondência eletrónica que foi colocada à Comissão de Inquérito, houve outro tipo de conversa, se colocou-se o Sr. Presidente da República ocorrente das diligências que fez, telefónicas, pessoais, fora daquilo que está no registro da correspondência eletrónica? Que eu me lembro, não. O Sr. Presidente mandou-me um e-mail, nunca me falou no assunto, mandou-me um e-mail, eu fiz as diligências que acharam necessárias e logo que tinha a informação, respondi-lhe por e-mail também. Falámos há pouco aqui, falámos muito até, não estava a contar que se falasse tanto, do consultor Mário Pinto, Dr. Mário Pinto, melhor dizendo, e eu queria-lhe perguntar como é que era feita a gestão do trabalho dos assessores e consultores da Casa Civil. Tinham total autonomia para reunir com quem quisessem, desde membros do Governo a outras entidades? Ou seja, o Dr. Mário Pinto, perguntando diretamente, todas as reuniões que foi tendo ao longo do tempo que esteve na Casa Civil como consultor, foi dentro daquilo que era a sua total autonomia? Eu tinha que acriticular com o Chefe da Casa Civil ao que eu sou Presidente da República? Sr. Deputado, como eu já referi, o Dr. Mário Pinto era consultor, consultor para o Deputado Assumo de Segundo, e como consultor mantinha a sua atividade profissional. E, portanto, continuava a ser médico, quer no setor público, quer no setor privado. E, portanto, todos os contatos que o Dr. Mário Pinto possa ter tido nesse contexto, não me dizem o respeito. Nem tinha conhecimento deles, nem tinha que ter. Mesmo quando o Dr. Mário Pinto pedia reuniões a entidades como consultor do Sr. Presidente da República para a da Saúde? Sr. Deputado, não é normal, se é isso que quer saber, não é normal. Uma coisa é o Dr. Mário Pinto, a título pessoal, apresentar-se numa entidade, junto ao membro do Governo, e dizer, olha, gostava de reunir consigo, mas é o título pessoal, como médico. Outra coisa, completamente diferente, é apresentar-se como consultor do Sr. Presidente da República. O que nós queremos saber, onde começa e acaba a autonomia do Dr. Mário Pinto, consultor do Sr. Presidente da República, nos contactos que fez com determinado conjunto de entidades, ao longo do tempo de tempo na presença da República? Sim, Sr. Deputado, a sua questão tem duas dimensões. Uma dimensão é, dei eu instruções ao Dr. Mário Pinto para ir reunir com este ou aquele membro do Governo? Não. O Dr. Mário Pinto pediu reuniões, não pediu? Não sei. Nem o Dr. Fustuoso Melo, nem o Sr. Presidente da República. Claro. Consegue assegurar ou deduz? Oh, Sr. Deputado, eu não posso, quer dizer, não pode perguntar para responder à contrário. Quer dizer, eu posso falar sobre os factos que conheço, não posso responder à, não pode perguntar à contrário. Eu estou a fazer a pergunta de outra forma. Eu lamento... Tem conhecimento que o Sr. Presidente da República tenha pedido ao Dr. Mário Pinto, o Sr. Consultor para a Saúde, que fizesse e promovesse reuniões com determinado conjunto de entidades? Não tenho conhecimento. Nem para este, muito menos para este fim. Não, vamos lá ver. Há situações, e houve situações, em que, da mesma maneira que a Dra. Maria João Ruela contatava certas entidades, que o Dr. Mário Pinto podia ter contatado esta ou aquela entidade para esclarecer um dossiê. Isso aconteceu certamente e acontece com todos. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é ter reuniões sistemáticas com um membro do Governo. Quer dizer, não é da nossa competência ter reuniões sistemáticas com membros do Governo. O Sr. Deputado sabe muito bem, quando era Secretário de Estado de Porto, que volta a meia-volta era contactado pelo nosso assessor, a dizer, Sr. Deputado, o que é que acha? Vai haver isto? Vai haver aquilo? O Sr. Presidente está a pensar em fazer isto? Está de calo? Quer vir? Não quer vir? Como é que é? É o funcionamento normal e lembra-se certamente de isso ter acontecido consigo. Agora, não houve certamente, imagino eu, reuniões sistemáticas consigo, enquanto o Secretário de Estado. Sim, falou bem, assessores, não estamos ao falar de um consultor, e o Dr. Frutuoso Melo teve o cuidado de explicar a diferença de um consultor para um assessor na presença da República. E é nesse fito que lhe estou a colocar também as questões. Queria-lhe também perguntar se durante esses dias, entre 21 e 29 de Outubro, contactou a Dra. Celeste Barreto ou a Dra. Ana Isabel, do Serviço de Pediatria do Hospital Santa Maria. Não conheço, não contatei, nem sei quem são. Muito bem. O Dr. Mário Pinto, quando é que cessa a colaboração com a Presidência da República? O Dr. Mário Pinto cessa no fim do primeiro mandato, e portanto foi substituído por uma outra consultora no segundo mandato. Pode dizer mais ou menos a data? Período? Nove, enfim, não posso dizer a data exata, mas à volta de março de 2021. À volta de março, e se sou por fim do mandato? Se sou no fim do mandato, queria-lhe lembrar que no início de 2021, como se lembra, as eleições presenciais foram em janeiro de 2021, quando o Sr. Presidente da República foi reeleito com 61% dos votos. Estávamos em plena pandemia. Dr. Mário Pinto é uma pessoa com um perfil mais de saúde familiar, geriátrica, etc., que correspondia àquilo que nós achávamos que era necessário no primeiro mandato, grande preocupação com a saúde familiar, etc., mas estávamos em plena pandemia. E, portanto, o Sr. Presidente da República entendeu, e a meu ver muito bem, que precisávamos de um consultor de saúde mais ligado às questões de saúde pública, mais ligado às questões de virologia, diretamente ligado à Direção-Geral de Saúde, com contactos também no meio hospitalar, e foi isso que se fez. Terminou as funções do Dr. Mário Pinto, e iniciou funções da nova consultora, que é uma pessoa com este perfil. Muito bem, obrigado. Queria também lhe perguntar se depois do dia 29 de outubro teve mais alguma conversa com o Nuno Rebelo de Sousa a propósito deste caso? Até hoje. Não. Nunca mais conversou com o Nuno Rebelo de Sousa sobre este assunto? Não. Sobre certamente dos contactos que o Sr. Presidente da República manteve, foi o Dr. Levi Gomes. Estou. Desculpe, posso situá-los e comentá-los? Não posso situá-los, porque isso não se passou comigo, nem fui destinatário dos e-mails, nem que eu disse-me nenhuma. Portanto, isso é um diálogo por e-mail entre os dois. Entre os dois. Sei, o que eu sei, deriva da declaração pública que o Sr. Presidente da República fez sobre este assunto, que quando o Dr. Levi Gomes escreveu a dizer, consta aqui em Santa Maria que as crianças vão ser tratadas, por quê, Presidente da República, não sei o quê, e o Presidente da República respondeu, e digo isto porque é público, porque não tive conhecimento direto, respondeu, não, nem pensar, não tive intervenção nenhuma e não tenho nada a ver com isso. Portanto, se isso corre em Santa Maria, é um boato como outros. Sim, na altura, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, hoje o Ministro da Saúde, o Dr. Ano Paulo Martins, disse publicamente que, apesar de não ter encontrado nenhuma evidência, que as conversas que havia no corredor, é de que o caso tinha sido por influência do Sr. Presidente da República. Eu acho que era disso que estava a falar, mas eu não queria chegar aí, porque, como disse, não havia evidência, e como não havia evidência, não me queria deter pela ausência de evidências. Queria também questioná-lo, sobre o seguinte, quando um órgão de comunicação social trouxe a público aquilo que foi o depoimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ao Ministério Público, certamente que leu, pergunto se leu. Li, claro que li. E se não ficou surpreendido com a versão que Nuno Rebelo de Sousa passa ao Ministério Público sobre a forma como o caso da doença das crianças lhes chegou ao conhecimento, face àquilo que escreveu nos mails que dirigiu à Casa Civil. Tomei conhecimento do que ele disse, ponto final. Para mim o dossiê estava encerrado. Repare, na troca de mails que Nuno Rebelo de Sousa teve com o Sr. Presidente da República e com a Casa Civil, e ele fala várias vezes, no plural, ou seja, há aqui três conjuntos no plural. Há o conjunto dos pais das crianças, há o segundo conjunto, que são os amigos em comum, e há um terceiro conjunto, que é o próprio Nuno Rebelo de Sousa e sua companheira. Aliás, no primeiro mail, fica explícito que era a companheira de Nuno Rebelo de Sousa que lhe fazia chegar a informação. E mais tarde, no mail dirigida pela mãe que acaba por chegar, através de Nuno Rebelo de Sousa, ao ex-Custado de Estado da Saúde, é a companheira também que lhe faz chegar a informação. Só que no depoimento que Nuno Rebelo de Sousa faz ao Ministério Público, segundo essa peça de comunicação social que não foi desmentida pelo próprio, diz que o caso chegou-lhe através de uma mensagem do WhatsApp de uma conhecida que exercia funções na Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. Ora, o caso chegou a ele, e não a ele, Nuno Rebelo de Sousa e companheira, Juliana Vigalela Drummond, deixa cair o plural, passa para singular, passa a ser uma conhecida, e não amigos em comum, muitos amigos nossos, passa a ser uma conhecida, e passa a ser uma mensagem do WhatsApp. Ora, aqui duas questões, e para terminar, Sr. Presidente, que eu acho que são importantes colocar, que é, não se sente enganado, não se sentiu enganado, como um chefe da Casa Civil, por dar sequência a um assunto que foi colocado da forma como foi colocado, e depois ao ler no depoimento feito por Nuno Rebelo de Sousa ao Ministério Público, perceber que, afinal, tudo aquilo que ele escreveu nos melos que dirigiu ao pai, Presidente da República, e na troca de melos com a Casa Civil, não era nada daquilo que estava lá escrito, que, afinal, o caso, segundo a versão de Nuno Rebelo de Sousa, tinha chegado por uma conhecida, que exercia funções na Casa Portuguesa de Comércio de São Paulo, não se sentiu enganado. Essa é a primeira pergunta que lhe faço, e a segunda pergunta é, se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa colocasse o caso nestes termos, conforme foi o depoimento que fez ao Ministério Público, se a Casa Civil iria dar o mesmo seguimento que deu ao caso, porque ele foi colocado em moldes completamente distintos. Obrigado. Sr. Deputado, eu acho que nós fizemos o que tínhamos que fazer nestas circunstâncias. Analisámos a situação, respondemos ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa com a informação que tínhamos, e transmitimos ao Gabinete do Primeiro-Ministro. Não fizemos mais nada. Ponto final. Para nós, o dossier acabou aí. E, portanto, estar a imaginar, ou conjeturar, ou especular sobre outras situações, não parece que o deva fazer, não parece que o que fique, porque, mais uma vez, como já disse, estou aqui, na qualidade de testemunha, a prestar depoimento, de acordo com os factos que presenciei e dos quais posso dar testemunho direto. Não vou opinar sobre outras situações, como compreenderá, com o maior respeito pelas perguntas que faz. Compreendo muito bem aonde quero chegar, mas não parece que me queira entrar por aí. Muito obrigado.